No quadro Vida Ativa de hoje, com a Thalita Moretti, nós vamos falar sobre exercícios físicos para melhor idade. Acompanhe a matéria. As pessoas com mais de 60 anos fazem parte de um dos grupos de risco do Covid-19 e são as mais afetadas pela falta de exercício físico durante essa quarentena. Eu sou Thalita Moretti, sou personal trainer e no quadro Vida Ativa eu vou te dar algumas sugestões para você manter a atividade física em casa, utilizando poucos equipamentos. Vamos lá? Se você tem mais de 60 anos, esse recado é para você. É fundamental manter-se ativo durante o isolamento social. Isso porque o exercício tem a capacidade de aumentar a sua imunidade, melhorar o humor, diminuir quadros de depressão e ansiedade e principalmente manter e até mesmo aumentar seu nível de massa muscular. Isso porque a massa muscular está diretamente relacionada à nossa capacidade funcional, que é a capacidade física de você levantar e sentar de uma cadeira, subir um vão de escadas, carregar sacolas sem causar sobrecarga articular. Então é muito importante manter-se ativo para a gente conseguir fazer essas atividades do dia a dia com bastante eficiência. Regra número 1 para fazer exercícios em casa, segurança. Então quando você estiver fazendo exercício em casa, tome cuidado com o piso, use um tênis ou uma superfície que não seja derrapante. A gente vai usar a cadeira para demonstrar alguns exercícios aqui, e é muito importante que ela esteja firme, num piso antiderrapante ou apoiado numa parede, por exemplo, para evitar que ela se deslize. Regra número 2. Respeite sempre a regra número 1. Primeira dica de exercício que você pode fazer em casa. É o exercício de sentar e levantar ou exercício de agachamento. Você vai deixar os pés alinhados com os ombros, a cadeira como referência ali atrás. E como se fosse sentar, você vai levar o quadril para trás e vai levantar. Toma cuidado para o joelho não passar da pontinha do pé. E a coluna sempre bem ereta. Outro exercício legal que dá para fazer em casa, e vai ajudar muito no fortalecimento de costas e dorsal, você pode usar qualquer pezinho que tenha em casa, uma garrafinha, um saquinho de arroz, um ou dois quilos, e você vai apoiar uma das mãos na cadeira, e a outra vai segurar o pezinho. Sempre com a coluna bem retinha, puxa trazendo os cotovelos lá para cima, e retorna. Faz o movimento devagar, depois que fizer um lado, troca o lado, e faz o outro braço. Terceiro exercício usando a cadeira, e muito importante para fortalecimento de tronco, do cor, que é essa região central. A gente vai fazer uma prancha adaptada. Tem duas maneiras de fazer. Você pode colocar os antebraços aqui, e os pés lá para trás, mantendo os ombros alinhados com o cotovelo, e a coluna bem retinha, sem deixar o bumbum lá para cima. E mantém a contração do abdômen. Se ficar muito difícil, você pode fazer com os braços estendidos. Nessa mesma posição, os braços bem acima da linha das mãos, e manter a contração abdominal. Mais um exercício para braços. Vai trabalhar peitoral e tríceps também. Agora você vai usar duas garrafinhas, ou dois saquinhos em casa. Deita com os joelhos flexionados, os braços abertos, aqui do lado dos ombros, estende lá em cima, e volta com os cotovelos flexionados. Faz o movimento devagar, junta lá em cima, e retorna. Se você tem alguma dor na coluna, ou dor no joelho, e precisa melhorar muito a postura, um exercício bem legal de fazer na parede, é o exercício de agachamento isométrico. Você vai se encostar na parede, deixar os pés alinhados com os ombros, e agachar o tanto que conseguir. Quanto mais para baixo, mais difícil. Nessa posição, é importante a ativação do abdômen, e a força muscular aqui no quadríceps, aqui nos músculos da coxa. Esse exercício aqui, você também pode ficar de 15 a 30 segundos de permanência, tentando fazer de duas a três séries. Uma capacidade física também muito importante, de fazer para quem já passou dos 60 anos, é trabalhar o equilíbrio. E para isso, eu tenho um exercício muito simples, que você pode fazer todos os dias em casa. Basta deixar o joelho um pouquinho flexionado, abrir os braços, e tirar um dos pés do chão. Você pode inclusive deixar uma cadeira aqui do lado, para te dar um pouco mais de segurança. Nessa posição, pode ficar em torno de 30 segundos, até um minuto. De duas a três vezes por perna. E assim a gente consegue trabalhar bem o equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tentem fazer exercício todos os dias. A prática de exercício deve ser encorajada para fazer todos os dias. E lembre-se da regra número um. Segurança acima de tudo. Então tomem cuidado, evitem acidentes, para poder curtir o melhor do exercício físico. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau!